Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca Tu chuchega, tu chuchega Tu chuch chama tua colega E se tu tiver cansada E se tu tiver cansada Tu chama tua colega E se tu tiver cansada Tu chama tua colega E se tu tiver cansada Tu chama tua colega Abre-teca, fecha-teca Tu chama tua colega Abre-teca, fecha-teca Abre-teca, fecha-teca Abre-teca, fecha-teca E se tu chama tua colega Tu chuchu chama tua colega Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Se tu tiver cansada, tu chama tua colega